Hoje a gente vai trazer mais uma dica do Destino SC. É o município de Governador Celso Ramos, Karen. É, que guarda belezas naturais e muitas, mas muitas histórias interessantes. Uma faixa de areia com quase 3 quilômetros de extensão, esta é uma praia que merece todos os aplausos. Palmas em Governador Celso Ramos conquistou o reconhecimento internacional do turismo através da bandeira azul, certificado reavaliado a cada ano e que exige atingir rigorosos critérios de qualidade, como saneamento básico, segurança e preservação do meio ambiente. Eu cito constantemente que nós somos a última fronteira virgem em termos de praia no sul do Brasil. A única praia no sul do Brasil com essa extensão de em torno de 3 quilômetros, com bandeira azul e próximo dezembro teremos em Governador Celso Ramos também a segunda praia bandeira azul na região, Praia de Caravelas. Localizado a 40 quilômetros de distância de Florianópolis, Governador Celso Ramos tem mais de 60 praias em toda a sua extensão. São mais de 13 mil habitantes, descendentes de diversas etnias, sendo a maioria açoriana, que mantém como principal atividade econômica a pesca. O município de Governador Celso Ramos surgiu em 1963, mas na época, quando deixou de ser um distrito de Biguassu, tinha outro nome. Se chamava Ganchos. Quatro anos depois, a pedido de um vereador, o nome da cidade foi alterado. O nome Governador Celso Ramos surge a partir de 1967, em homenagem ao então ex-governador do estado Celso Ramos. O nome nasce quase que junto com a emancipação do município, logo depois, e então caminha junto com o crescimento da cidade, e tornou-se então Governador Celso Ramos. Professor e escritor, Miguel João Simão, registrou toda a história da cidade nessa obra, onde retrata o envolvimento da população com a pesca, a maricultura e o turismo. A indústria do turismo está sendo forte aqui, famílias com história de quatro, cinco gerações voltadas à pesca. Hoje, os novos membros dessas famílias já não tem ninguém assim na pesca. Então, é um registro importante dizer que não é que a pesca está acabando, vai faltar mão de obra aqui em Gancho para a pesca, isso com certeza. Pescador aposentado, seu José viu todas as dificuldades que a cidade enfrentou para hoje ser considerado um dos principais destinos turísticos do país. A mulher ficava agrada aqui, parteira bem pouca, porque não tinha um ligamento aqui, não pode estar atrás, nem nada, nem imposto de saúde, nem nada. Então, botava lá dentro, lá na chabalieira, e o Pratijuca, quando o mar estava manso, não estava mar grosso, entendeu? Quando o mar estava agosto, eles passavam e levavam daqui para o Frasdópolis, para ganhar a família para lá. As belezas naturais que cercam toda a cidade de Governador Celso Ramos, a cada nova temporada de verão, tem elevado o interesse de turistas e empresários. Instalado na ponta dos ganchos, o Exclusive Resort já hospedou diversas celebridades, como o cantor Paul McCartney, Neymar, Beyoncé e Ana Hickman. A exclusividade faz parte do nosso produto, mas já algumas pessoas famosas se hospedaram aqui nesse bangalô que nós estamos, a Vila Esmeralda Especial, que tem essa vista maravilhosa aí da Bahia de Governador Celso Ramos. Música Música Legenda por Sônia Ruberti